Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário né Vamos lá Essa máquina aqui é de um cliente de consultoria, tá Ele fez um negócio, um notebook Uma SE 16 TeraHash Mandou pra mim, eu tô com o vídeo que eu desmontei ela Tem que até subir esse vídeo Que é uma manutenção simples, né Básica, que você faz numa máquina dessa Quando não tá muito suja Tem que estar subindo esse vídeo Mas vamos lá O cara que fez o negócio jogou a culpa em quem comprou Ele acha que o meu cliente, o Jurandir Juscelino Juscelino é Jurandir Confundo com o outro Jurandir, tá Ele acha que o Jurandir vendeu, né Não, ele passou pra mim fazer um teste nela Pra depois tá vendendo, né Certo Chegou Fiz a limpeza Liguei ela Automaticamente Ela fez Ligou essa hash E desarmou Tá Se vemos aqui, né Que os 60 chips não se encontram aqui Temperatura 0 Temperatura PCB 0 Hash Rate Dá 0 Voltagem 0 Só se encontra 10 chips ativo Tá Ela está com defeito Esse defeito de hash Não acontece assim Tão simplesmente Tá, gente Excesso de temperatura Que ela tá acusando aqui embaixo O que for o erro Eu vou Tá aqui, ó Ela repetiu o erro Eu vou atualizar a firmware Continuo repetindo o erro Temperatura Tá Eu vou atualizar a firmware Agora Junto com vocês Que é a última solução Tá Já fiz o teste das hash Sozinha Individual Fiz todos os procedimentos Que tem que ser feito Fora que ela deu um bug Que ela travou Ela perdeu acesso ao IP Travou a luz verde e vermelha Da máquina Até o vídeo De quando ela travou Está aqui No cliente, ó Ó Tá vendo aqui Deixa eu Abrir a tela Eu avisei o cliente certinho Quando chegou Eu avisei do erro Tá Foi avisado pro cliente Vou fazer uma atualização agora Pra ver se ela vai Corrigir o erro Beleza Não é atualização Tô pondo a mesma firmware Tá Não tem outra Acima dessa Tá É a última É a última que tem, ó Não tem outra Tá Vamos reflexar Pra ver se Corrige o erro Tá Mais 90% de chance De sobreaquecer A máquina E ela danificou O chip Tá Vou deixar ela atualizar Aqui Deixa eu rodar Mais um pouquinho Vou me dar uma Vou me Limpar a página Aqui Pronto Pronto Passar o scan Aqui Ver se ela vai trocar o IP Dela Como eu deixei pra não salvar As configurações Vai querer trocar o IP Não Não trocou não 109 Continua com 97 Então vamos recarregar Tá Tá Atualizou Vamos ver se limpou Aqui Atualizou Tá Limpou tudo Essa indica que atualizou Deixa eu abrir Uma outra máquina Vai pegar as informações Da Paul Ops Vamos aplicar Vamos aplicar Aqui Pegou Tá Vamos lá Agora vamos ver Dá uma olhadinha aqui Se a atualização Vai querer resolver Ó Ela até faz Leitura da hash 1 Da hash 2 Da hash 3 Bonitinha Sobe Acertada a frequência A voltagem Ela acerta a frequência E voltagem Bonitinha Ó Hash 0 Hash 1 Hash 2 1, 2, 3 Bonitinho Sobe Vai indo Vai indo Vamos ver se foi Só Bagunça de drive Ela começa a fazer Vamos lá Ela acertou todo o parâmetro De Reconheceu a hash Ó Bonitinha Voltagem Voltagem Certo Certo Tá aqui as Voltagem Uma frequência De hash Subiu 5 Tera Hash em cada uma Tá 16 Tera Hash Parâmetro dela Ideal É 16 Tera Hash Legal É Encontrou o chip Da Da 0 Bonitinho Voltagem Aqui Já veio Já veio O erro Já Tá Que a hash Tá com problema Ela deu Menos 0,001 GH Barra S Giga hash Tá Enquanto A segunda Não Já me deu 5 1,504 Giga hash 5 Tá Certo Agora A segunda Deu Menos Que é a primeira Ainda Ele tentou Fazer Não é a 2 Mod 2 E essa aqui Essa aqui Ainda é a mod 1 Que tá tentando Tá Ela tá tentando Ainda Subir Deu Menos Tá tentando De novo Já deu Um reset Aqui Na 0 Ela tá tentando Resetar As informações Pra ver Se corrigir O erro Quando é Software A própria Frameware Já faz A correção Já trabalha Pra fazer Essa correção Ela tentou Ó 10 10 azis 10 azis 10 azis Vamos ver Temperatura 26 Temperatura 26 60 Macro Beleza Ela continua Continua fazendo Reset Ainda Power Off Beleza Muitas Muitas Demora Virada No giraia Pra subir Até 5 minutos Olha Começou Subir Frequências Individuais E chegou Até o Máximo De 400 Tomara Que seja Software Corrija Mas houve Um aquecimento Na máquina Tá Pra tá É o que acontece Muito Os clientes Ela tá Ainda Insistindo Na Hash 0 Tá gente A demora Toda É por Cada Hash 0 Não Não Vou Cortar Vamos Até o Final Vamos Subir Já Não Subiu Vamos Continuar Vendo As Informações Nem Sei Quanto Tempo Tá Já Que Iniciou O Vídeo Agora Passamos Para Hash 1 Ela Faz Um Alto Tune Toda Vez Que Inicia O Foda É Isso Já Vendo Ela Começou Subir Frequência 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 Achou A Máxima E Achou A Mínima Para Entender Isso Aqui Sem Curso Sem Nada É Ando Experiência Não Adianta Poucos Aqui No Brasil Consegue Fazer Essa Leitura Da Programação Aqui Ela Vai Escrevendo Isso É Um Linux Sistema Linux Ela Vai Escrevendo Toda A Programação Todos Os Parâmetros Vai Subindo Tudo Ah E Nós Estamos Aqui De Novo Com Lazarento Do 4 Do 4 De Novo Vamos Ver Mas Já Me Apresentou Algo Que Eu Não Gostei Tá Ela Tem Iniciado A Mineração Já Agora Ela Me Deu Erro De Voltagem Por Caso Do Flash Vamos Ver O Aconteceu Aqui Agora Volta Tudo Olá Minha Amigos Sem Acordo Tá Tá Aí Automaticamente Eu já vi o erro Antes de vir aqui Vocês viram Né Preto no branco Tá aqui O erro Começou Da O 4 4 Ali Eu Já Eu Já vi Que Deu Deu Bug Aí Se eu Continuar Vim Pegando As Informações Aqui Ó Ela Já Me Fala O que Então Infelizmente Mal uso Tá Cara Fritou Por Aquecimento E Não Sobe Tá Gente Tá Aí Ó Preto No branco Gente Não Subiu Tá As Demais Subiu Uma Recha A menos Na Máquina Tá Fui Lembrando Que a Máquina Foi Trocada No Notebook E O Cliente O Cara Que Trocou A Máquina Acusou De Quem Vendeu Que Meteu O Louco Na Máquina Sem Nem Saber Que Quem Tá Mexendo A Máquina É Eu Que Não Foi Comprada Foi Mandado Para Análise Na Comprou Tirou O De Da Reta Então Infelizmente Peixe Morre Pela Boca Fui